Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um vídeo pra vocês. Galera, trazendo uma super novidade pra você que é fã do game Ride, pra você que é fã dos jogos de moto. Galera, foi confirmado semana passada essa grande novidade. E Ride 2, galera, é isso mesmo. Ride 2, a Milestone anunciou semana passada que irá ter Ride 2, galera. Então é isso aí, estou muito feliz. Não vejo a hora de sair esse game, né? Pra você que não conhece, a Milestone é a produtora do game. Ela é a mesma que produziu o MotoGP e outros diversos jogos de corrida. Então é isso, galera. Também a Milestone fez um trailer aí, bem pequenininho, só pra deixar aquela água na boca, né? Só pra deixar aquela vontade maior. Então confira aí agora no vídeo. Então é isso aí, galera. Sensacional. Show de bola mesmo, né? Ela não revelou muita coisa, mas já dá pra ter uma noção que vai ser foda demais. Então é isso aí. Milestone anuncia Ride 2, o novo capítulo da simulação de moto, que apresenta muitos novos recursos para os fãs de corridas virtuais. Ride 2 é esperado para chegar às lojas físicas e digitais no próximo outono de 2016, para Playstation 4, Xbox One e PC. Galera, ainda não foi confirmado se vai ter pra PS3 e se vai ter pro Xbox 360, beleza? Emocionantes modos de jogos, novos conteúdos, mais de 200 motos para pilotar um nível sem procedentes de personalização e novas pistas. Tudo isso e muito mais no novo game da moto desenvolvido pela Milestone Studios. Então é isso, galera. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nesse game, né? Espero que venha bastantes motos novas, né? Algumas motos também antigas que não tem no GameRide, né? São motos famosas, né? XJ6, como a Hornet, né? Outras demais aí, Beking, que mais? Hayabusa. Outras motos aí também, né? Dois tempos, eu acho que também vai vir. Não tenho certeza, mas assim que eu souber, eu confirmo pra vocês. Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui para mais uma personalização de moto. Hoje vamos escolher uma moto aqui aleatória. Espero que vocês tenham gostado dessa super novidade aí, Ride 2. Tamo junto. Que legal, galera. Que legal mesmo. Então é isso aí. Não sei que moto vou personalizar. Tô pensando em uma Ducati. Também pensei em uma KTM, galera. Nunca personalizei uma KTM. Acho que nunca pilotei também, né? Vamos aqui pegar uma KTM, então. Vamos ver alguns modelos aqui disponíveis. Super Duke. Essa mesmo, 1290 Super Duke R, galera. Vamos personalizar ela mesmo hoje, então. Vamos comprá-la. Temos duas cores, laranja e preto. Vamos ficar com a primeira cor, laranja. Show de bola essa cor. Cor da minha moto Z1000, né? Primeira vez que eu tô pegando acho que uma KTM, isso mesmo, ó. Ganhamos dois troféus aí. Vamos aqui personalizar a nossa KTM. Moto show de bola. Já é muito linda sem personalizar. Vamos ver como vai ficar essa nave depois do nosso preparo aqui. Então é isso aí, galera. Vamos começar por unidade de controle. Neste exato momento, ela tá com 180 HP. Neste exato momento, ela tem 1299 cilindradas, uma moto de dois cilindros com um peso de 189 quilos. Vamos equipar com esse Star Lane. Filtro de ar. Vamos pegar um Race. Vamos usinar aqui a cabeça do motor, né? Pra deixar mais foda ainda. Aquele olhinho de boa qualidade, né? Pro motor flui bem melhor. Escapamento. Ixi! Apenas um modelo disponível. Uma Kraprovic. Muito bonito esse escapamento. Essa é a única opção que teremos pra hoje. Vamos para a segunda parte de transmissão. Caixa de câmbio. Vamos colocar uma caixa de câmbio de corrida. Quickshifter. Top de linha também, galera. Corrente. Vamos colocar aqui uma preta, né? Temos também poucos modelos aqui, né? Apenas três modelos. Vamos para agora freio e suspensão. Pastilha de freio. Kit de corrida. Uma pinça de freio. Vou colocar uma também toda preta. Esse aqui é o cabinho, né? O Aero Keep. Vamos colocar na cor laranjada que ficou muito sensacional. Muito foda mesmo, olha. Essa moto já é muito bonita. Suspensão. Vamos deixar preto. Vamos só equipar com uma mais potente aqui. Uma suspensão. Aparência. Vamos retirar a placa. Espelhos também vamos retirar desta vez. Vamos deixar ela sem espelhos. Para dar uma aparência mais race. Manete. Nossa opção laranjado. Eu acho que ficou legal a opção laranjada. Sensacional. Muito foda mesmo. Que cor maravilhosa essa laranja, né? Cor da minha Z1000. Que está na garagem ainda quebrada, rapaziada. Isso aí. Um avanço também laranjado. Olha que legal. Destaca bem. Ficou muito bonito. Manoplas. Vamos colocar uma preta mesmo, né? Deixar bem discreta a manoplinha aí. Adesivagem a gente não vai mexer, porque a gente já comprou a cor laranja. Vamos para rodas agora. Já vou colocar o pneu aqui. Teve uma vez que eu esqueci. Já coloquei o pneu. Vamos procurar uma cor laranja. Uma cor que combine com essa moto. Está uma laranja. Não é uma laranja muito chamativa, né? Vamos ver se tem mais algum outro tom de laranja. Vamos ver este. Parece a mesma coisa. Vamos para a outra marca aqui, né? Uma outra marca de roda. Quem sabe tem um tom mais forte de laranja. Infelizmente, eu acho que não vai ter um tom forte. Vamos ver este modelo. Olha, só muda o modelo da roda em si. A cor são todas as mesmas. Olha essa que louca. Cromada, galera. Essa é louca, hein? O que vocês acharam? Eu curti demais, hein? Vamos estalar essa roda aqui mesmo. Essa cor cromada. Eu acho que vai ficar legal com ela girando. Então é isso aí. Nossa moto está personalizada. Está completinha. Vamos dar aquela espiadinha no showroom. Motorzinho de dois cilindros. Estou procurando aqui a outra saída do motor. O escape sai aqui por trás, debaixo do banco. Não sei se essa aerodinâmica de motor criada dessa forma, se ela esquenta ou se faz parte disso mesmo da moto, né? É como se fosse um motor da Harley. Não sei se esquenta muito. Eu acho que deve esquentar. Porque esse cabeçote desse lado aqui, ele recebe o ar primeiro, né? E aqui é muito pouco. Bom, sei lá. A TM sabe o que faz, né, galera? Então é isso aí. Vamos fazer o teste ride dessa moto na pista, beleza? Então fica ligado no canal. Tamo junto. Dando aquela última espiadinha antes da corrida nesta máquina, uma KTM. Show de bola, galera. Sensacional. Curti demais, hein? Ficou muito foda mesmo. KTM tem um chassi tubular aí. Muito aparente, né? Bem legal. Essas rodas ficaram maravilhosas. Ficou um laranja cromado, né? Um laranja brilhoso. Olha essa traseira. Os farol dela, galera. Parece que não tem farol, né? Mas tem sim. Eu já vi ela. Vocês vão ver agora no jogo, né? Fica bem discreto aí a lanterna traseira dessa moto. Ficou sensacional, galera. Muito foda essa moto, né? Bem aerodinâmica. Muito chamativa aí. Então é isso aí. Vamos testar essa nave na pista e ouvir aquele ronco monstro. Vamos lá, então. Circuito de Imola. World Naked Bikes. Vamos para a corrida. Lembrando que ele é uma moto de dois cilindros, galera. Olha lá o farol traseiro. Como eu disse, a lanterna traseira. Show de bola. Muito foda essa moto, hein, galera? Ó. Muito torque. Empinando pra caramba, hein? Olha, já assumimos a primeira colocação. Sem fazer muito esforço. Grande circuito de Imola. Uma pequena escapadinha aí pra fora da curva. Temos uma S1000R. Tentando nos apodar aí. Ela conseguiu. Perdi um pouco de aderência. Recuperamos aí algumas posições. Vamos se concentrar bem aí. Olha que curva. Deitando bastante mesmo aí. Pau a pau aí com a S1000R. A Naked da BMW, né? Moto muito fora também que já joguei. Tô perdendo um pouquinho o tempo das curvas. Já tô escapando um pouquinho aí. Vamos tentar melhorar um pouquinho mais isso aí. Vou fazer mais uma curva em terceira pessoa. Depois eu troco pra primeira pessoa pra gente ver a imagem do painel. Vamos testar agora. Opa, perdemos um tempinho aí. Vamos testar agora o top speed dessa moto, né? Na reta. Vamos lá. Vamos acelerar firme. Infelizmente não deu. Opa! Eita! Demos uma rabiscada no asfalto aí. Ainda bem que eu estava bem distante do segundo colocado. Uma moto muito forte aí, galera. Tem que acelerar bem pouquinho pra sair com ela. Não posso reduzir muito rápido também. Muito brusca nas curvas que ela perde a traseira. Gostaria de saber por que no ride o farol traseiro de vez em quando acende, de vez em quando não acende. Que nem agora mesmo, ele já não está acendendo mais, né? Não sei se tem algum botão no controle, alguma combinação de botão que faça isso acender e apagar. Se alguém souber aí, por favor, deixe nos comentários. Lembrando que você pode pedir também a sua moto, vai me personalizar aqui no GameRide. É só deixar nos comentários abaixo aí, beleza? E se você está curtindo, se você curtiu a novidade GameRide 2. E se você está curtindo essa KTM. Deixe aquele like monstro, beleza? Então é isso aí. Vamos ter que dar uma... Uma aceleradinha aqui, ó. Bem básica. Opa! Viu, falei aceleradinha. É isso aí, bem básica, bem devagarzinho, senão o bagulho empina. Então vamos trocar de câmera agora, vamos jogar em primeira pessoa. Imagem do painel aí. Não é um dos painéis mais bonitos, né? Mas tem o seu charme também aí. Digital e analógico. Gosto muito dessa combinação, né? Eita! Muito bruta essa KTM, hein? A KTM, ela faz várias motos aí de trilha, né? Várias motos de competições aí. No motocross. Então essa moto aqui, acho que herdou um pouco da tração das motos de trilha, hein? São muito fodas, galera. KTM também iniciará em 2017 no MotoGP. É isso aí mesmo. A KTM vai iniciar na MotoGP em 2017, ano que vem. Ano passado iniciou a Suzuki. Espero um dia poder ver a Kawasaki também iniciando no MotoGP, né? Vai ser muito foda. Então é isso aí. KTM. Muito forte, galera. Muito forte mesmo. Olha aí. Que bruta, velho. Muito bruta. Espero que vocês tenham gostado dessa personalização. Espero que vocês tenham gostado dessa nave. Vamos chegar naquele jeito. Ó, sensacional esse touro bravo. KTM. Muito foda. 1.290, né? Vencemos aí o primeiro colocado. Sensacional. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aquele like sem medo. E é isso aí. Galera, até o próximo vídeo. Valeu!